Mais de 3 mil policiais militares vão fazer a segurança do exame só em Pernambuco. Eles vão trabalhar na distribuição dos lotes com os exames, na segurança dos locais de prova e no recolhimento dos cartões de inscrição. O esquema especial não interfere no patrulhamento do dia a dia, porque os PMs contratados pelo INEP são os que estariam de folga. Esses homens vão estar distribuídos fazendo a segurança da distribuição das provas, escoltando os carros dos correios em todo o estado e fazendo segurança nos locais de aplicação, tanto através de policiamento a pé, em duplas ou em trio, e também de viaturas, policiamento motorizado, que vão ficar fazendo rondas em 4 ou 5 escolas no máximo. Isso nos 926 locais de aplicação no estado de Pernambuco, nos 78 municípios, inclusive o arquipélago de Fernando de Noronha. Os números de prédios ocupados em Pernambuco, onde neste fim de semana o Enem seria aplicado, aumentam a cada momento. O INEP havia divulgado que são 15, mas a produção da TV Clube Record nesta quinta-feira já contabilizou 20. O procedimento repassado à polícia militar nesses casos é o seguinte. Nesses locais, o exame já está oficialmente adiado. Os alunos já começaram a receber mensagens de texto sobre o assunto. Estudantes ocupam instituições de ensino em Pernambuco desde o fim do mês de outubro, para protestar contra a chamada PEC 241, a emenda constitucional já aprovada na Câmara dos Deputados, que agora tramita no Senado para limitar os gastos públicos, inclusive com a educação e saúde. O major da polícia militar informa qual é o procedimento que pode ser adotado no caso de tentativa de ocupação de prédios do Enem no sábado. No dia de aplicação, se aquele policial que estiver na escola, aquela escola for ser invadida, tiver tendo acesso de alunos ali, logicamente a polícia vai tomar as providências para que isso não aconteça. Se houver condições de que isso aconteça, sem que haja confronto, sem que haja tumulto, sem que haja nenhum tipo de transtorno, nem para os alunos, nem também para os ocupantes. Se houver condições de que isso aconteça, sem que haja tumulto, nem para os alunos, 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 nem para os alunos. Se houver condições de que isso aconteça, sem que haja tumulto, nem para os alunos.